A Junta do Secretário-Geral do Partido Fretilin considera a declaração do Presidente do Partido Senador de la Luz, também o Fretilin defende regressão em Timor. A Junta do Secretário-Geral do Partido Fretilin o tratado da fronteira da Tasse Timor, mas também o documento faz regressão entre Timor-Leste e a Austrália. A Junta do Secretário-Geral do Partido Fretilin aceita Timor-Leste e faz regressão em Austrália. Não é o Fretilin o traidor, mas também o Fretilin defende sacrifício do povo na regressão timor. A declaração do presidente NRT, Senador de la Luz, é que é o fato. A gente vota, né? Lá os fronteiras, né? Tem que fazer. Fronteira, né? Boa tida. E quando vai anexo, tratando, né? Rá, sim, mas cá. A gente vota. Contra. Se documento, não é mais separado, a gente pode ir, fronteira, Boa tida. E quando vai fazer, rico, só, né? Label. Estamos pretendo, né? O princípio, né? Label foi rico, Timor, né? Vai ser louco. E agora, isso, o mar, será maté. O mar, né? Tem que defender. Rico, só, né? Lá os fronteiras, né? Defender. Rico, só, né? Anta, o ita luta, né? Bá fronteira, né? Bá, rico, só, né? Eroi, zo, mar, tere, maté, né? Fretiline, neroi, xer, né? Ibal, nem, que mori, so, in lorong. Hanessa, moço, Itadien, presidente, Tsenerte. O look, defendemos a fronteira marítima, homos, rico, só, Láos, dit, fronteira marítima, mamug, né? Mai, bia, rico, só, né? Então, também, é que o processo ainda, né? A medida tem que se parar. Não é, pronto, o governo, o momento, né? Liderou o primeiro-ministro Maria Alcatir, mas, bem, deputado, sim, oposição. Não é, isso se para, isso tem poder. Entre o parlamento nacional, famos, governo. Executivo, o governo, aprovação, batida, mas, bem, parlamento, não dá representante-povo, nem a posição, kata. Também, é que a medida vota contra, kata, fronteira marítima, batida, documento desse para, e, quando vai, rico, só, quando vai, gritando, rai, né? De batelho. Né? O governo não é traidor. O governo não é traidor, ele é foda da luz. Tua luz, mas, tem o rosto, a terra, a terra, tem o rosto, traidor. Enquanto, deputado bancário Fraterlin vota contra, proposta resolução, número rua, para a quinta, com a ração, ratificação, tratado, fronteira marítima, entre Timor-Leste, no Austrália, e retina, rirão rua, sanulure sencia. Felicitas Bordes, Zai Medusantus, Jemen.